TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter, esses são os destaques dessa segunda-feira. O condutor embriagado causa acidente e danifica poste em rotatória em Carmo. Agressão em Carmo, PM intervém em ataque com facão na Rua do Porto. Fogo quase atinge casa na Rua Paulo VI em Carmo do Rio Claro. No Memórias TV Onda Sul de hoje, Igreja de Conceição da Aparecida é reinaugurada após reforma. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. A bandeira tarifária para o mês de outubro será vermelha, patamar 2. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na última sexta-feira. Segundo a agência, a sinalização demonstra que haverá cobrança complementar na conta de luz para os consumidores de energia elétrica conectados ao Sistema Interligado Nacional SIM. Na bandeira vermelha, patamar 2, serão cobrados R$ 7,877 para cada 100 kWh consumidos. Os fatores que acionaram a bandeira vermelha, patamar 2, foram GSF, risco hidrológico, e o aumento do preço da liquidação de diferenças, PLD, que foram influenciados pelas previsões de baixa afluência para os reservatórios das hidrelétricas e pela elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro. A Polícia Militar foi acionada pelo 190 por um solicitante anônimo, o qual alegava que na rua do Porto, em Carmo, havia um indivíduo muito exaltado que estava tentando matar algumas pessoas com facão. Imediatamente, a equipe deslocou até o local, onde deparou com um autor muito agressivo e exaltado, com um podão facão na mão, tentando desferir golpes em direção às vítimas. A equipe policial iniciou uma conversa com o indivíduo que não acatou prontamente as ordens para acessar as agressões e jogar o podão no chão. Durante a ação, com uso progressivo da força, foi feito um disparo com pistola de impulso elétrico, momento em que o autor, de forma agressiva, na posse da arma branca, veio em direção dos militares com o intuito de acertá-los. Foi realizado disparos de arma de fogo com o intuito de repelir a injusta agressão. O autor foi alvejado com três disparos na região da virilha e joelho, sendo imediatamente socorrido para o hospital local. No local da ocorrência, foi possível verificar que haviam cerca de três vítimas com lesões das agressões do autor. O autor foi preso e transferido para Santa Casa de Passos, onde permanecerá inalterado sob escolta. Nossa primeira parada do Jornal na Volta tem o Memórias TV Unda Sul. Hoje, Igreja de Conceição da Aparecida é reinaugurada após reforma. Minuto só. Ofertas Impedíveis dos Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia. Igreja de Conceição da Aparecida é reinaugurada após reforma. Acompanhe no Memórias TV Unda Sul de hoje, na reportagem de Vanessa Souza. Durante cinco meses, a Igreja Matriz da cidade de Conceição da Aparecida passou por uma grande reforma, a comando do Padre César Corinte. A paróquia realizou eventos para angariar fundos para a realização da reforma, que teve seu término há alguns dias e sua inauguração na última terça-feira, com a presença de padres de toda a região e o Bispo de Ocesano, D. José Geraldo. A igreja estava lotada, os fiéis puderam participar deste momento tão especial para a Conceição da Aparecida. Há um primeiro momento, a purificação do altar com a água benta. Um grande coral animou essa reinauguração. Num determinado momento da missa, os padres da região se apresentaram, e dentre eles, um que exerce o seu sarcedócio há mais de 50 anos. D. José Geraldo, durante a homilia, falou à comunidade a importância de sermos irmãos e termos um compromisso com a paróquia, pois não é de um belo santuário que é feito uma igreja, mas sim de bons fiéis. Para aumentar ainda mais a fé, foram colocadas no altar relíquias de santos que tiveram uma vida de bondade e amor. Logo depois, as paredes e o altar foram consagrados com óleo santo. A igreja foi abençoada. Ao fim da celebração, as pessoas puderam ir embora e apreciar uma grande queima de fogos. Alguns ainda ficaram dentro, observando a beleza do local. Padre César, o idealizador dessa reforma, se sente honrado e feliz nesse dia tão especial. Sem dúvida, hoje é um grande dia especial para a nossa paróquia, para a nossa comunidade. Tivemos aí um trabalho de aproximadamente cinco meses de reforma na parte interna dessa igreja, fazendo algumas modificações no presbitério, fazendo uma capela do Santíssimo. E hoje, graças a Deus, a participação do povo é a resposta que nós temos pelo carinho que eles têm e que amam a igreja a qual eles pertencem. Durante a celebração da Santa Missa, foram depositadas neste altar duas relíquias, uma da Santa Paulina e a outra de São Gaspar Bartoni, que a partir de hoje representarão muita fé na vida dos Aparecidenses. Na Capela do Santíssimo, orações, pedidos e agradecimentos. Muita fé, pois na pequena capelinha está guardado o corpo de Cristo. Contudo, a igreja de Conceição da Aparecida pode ser considerada uma das mais belas de nossa região. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe este templo de amor e fé. Essa reportagem da Vanessa foi o ar no dia 26 de setembro de 2002. Não se esqueça, amanhã tem mais, tem Memórias TV Onda Sul, aqui na TV Onda Sul. Mais uma parada por aqui, na volta. Assalto violento termina com um autor preso. Ofertas Impedíveis dos Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia. O Distrito de Milagre em Monte Santo de Minas foi cenário de um assalto em que dois homens armados abordaram um Toyota Corolla, forçando as vítimas a entrar no veículo. Após liberá-las em um cafezal, os criminosos capotaram o carro durante a fuga. A Polícia Militar respondeu rapidamente, localizando um dos suspeitos escondido em uma mata, que já tinha um histórico criminal e um mandado de prisão. Um revólver foi apreendido e o carro recuperado, enquanto as buscas pelo segundo autor continuam na região. Um trágico acidente na estrada que liga ao Fenas, a cidade de fama, resultou na morte de duas pessoas. Uma caminhonete montana saiu da pista e colidiu brutamente contra árvores após o condutor perder o controle do veículo. Equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros de Alfenas chegaram rapidamente ao local, mas, infelizmente, o motorista e sua mãe, que estavam no banco do passageiro, faleceram instantaneamente. Os bombeiros isolaram a área para preservar o local até a chegada da Polícia Civil, que realizou os procedimentos necessários. Após análise, os bombeiros iniciaram a difícil tarefa de retirar os corpos que estavam presos nas ferragens do carro, exigindo um trabalho cuidadoso de corte e expansão das estruturas do veículo. As causas do acidente ainda estão sob investigação pelas autoridades competentes. Mais uma parada rápida no Jornal na volta. O condutor embriagado causa acidente e danifica poste na rotatória em carro. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Durante o patrulhamento da Polícia Militar na Avenida José Ivaristo Santana em Carmo, a PM encontrou um poste de iluminação caído, aparentemente atingido por um veículo. Um homem se apresentou como responsável pelo dano, afirmando que dirigia seu Toyota Corolla em direção ao Hospital São Vicente de Paulo e que havia sido alertado sobre o possível atropelamento de motociclista. O motorista demonstrou sinais de embriaguez com hálito etílico e andar cabaleante e admitiu ter consumido álcool durante uma festa de casamento. A polícia acionou a perícia técnica para investigar o ocorrido. O veículo foi liberado para uma testemunha e um funcionário da prefeitura retirou o poste da via. Após ser encaminhado ao hospital, onde sua embriaguez foi confirmada, o condutor foi preso e levado para a delegacia e para as devidas providências. O foco de incêndio começou em um terreno coberto por Matagal, na rua Paulo VI, em Carmo do Rio Claro. Em pouco tempo, as chamas tomaram conta de uma porção no local e distante já era possível ver, densa fumaça que cobria o céu. Logo, os moradores da rua se mobilizaram para conter esse fogo durante o trabalho de aproximadamente 30 minutos. Com o uso de inchada, mangueira, d'água e um soprador, eles conseguiram controlar e apagar as chamas. Segundo eles, a situação quase foi pior. A altura que o fogo chegou poderia ter destruído um casarão que fica em frente ao espaço que estava em chamas. O dono dessa propriedade não é morador de Carmo do Rio Claro. Ele reside em São Paulo. A estrutura da casa não foi toda danificada, mas próximo ao telhado houve um problema. Os moradores do bairro chamam a atenção da população de Carmo do Rio Claro para que donos desses terrenos cumpram, pelo menos, com a limpeza e segurança desses locais que pertencem a eles. Uma última informação aqui do Jornal. Estamos na semana das eleições e estaremos fazendo toda a cobertura e trazendo para os telespectadores e também os internautas tudo sobre a votação e contagem dos votos e resultado final das cidades de Carmo do Rio Claro e Conceição da Aparecida. Portanto, no domingo estaremos entrando ao vivo, trazendo todas essas informações das eleições municipais 2024. Grande abraço, obrigado pela sua atenção mais uma vez. Não se esqueça, mais informações, acesse portalodasul.com.br Jornal TV Repórter TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui.